A paz do Senhor Jesus, amém? Salmo 24, versículo de número 1, diz assim Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém O mundo e os que nele habitam O Senhor me trouxe aqui pra te dizer Por que está temendo, aleluia, se tudo pertence ao Senhor? Por que está temendo se tudo está no controle dele? Você esqueceu que ele é dono de tudo? Você esqueceu o quanto ele é poderoso? O quanto ele pode fazer na tua vida? A palavra do Senhor nos diz que ele é dono da terra De todos que nela habitam Ou seja, tudo é dele, é para ele É por ele, é porque ele é poderoso mesmo E ele vai fazer na tua vida, não sei o que você estava pensando Que era impossível De Deus fazer, de Deus cumprir, de Deus agir Mas o Senhor me trouxe aqui pra te dizer Não é impossível pra mim, porque eu sou dono de tudo O Senhor me trouxe aqui somente pra refrescar a tua memória Ela mandarás tu ir, decanta Que é pra tu saber que tu serve um Deus não pequenininho Que é pra tu saber que tu serve um Deus não de mentira Um Deus de historinha, de contos, não darabás tu ir Tu serve um Deus grande que é dono de tudo Dessa terra onde tu habita Ele é dono de tudo que tu imaginar E ele é dono Porque você acha que é impossível isso acontecer na tua vida Porque tanta incredulidade Pergunta o Senhor te alabarabastui Te questiona o Senhor hoje Porque tanta incredulidade diante Daquilo que eu já falei Que eu, daramandarastui Vou fazer se eu sou dono de tudo Ele é dono do ouro, ele é dono da prata, ele é dono da terra Ele é dono do sol, das estrelas, da lua, do mar Da tua vida, da minha vida De tudo que é nesse mundo Urabadarastui Ele é dono de tudo Porque é tudo por ele E pra ele Aleluia Ele é maravilhoso, ele é grande Ele está dizendo pra você Eu vou cumprir a palavra Eu vou cumprir aquilo que eu te prometi Eu só estou te relembrando Do quão poderoso eu sou De quanto, de quanto Tudo está na palma das minhas mãos Diz o Senhor Não esqueça Tudo está no controle E tudo está na palma das mãos de Deus Ele vai cumprir o que te prometeu Que Deus te abençoe E tudo está na palma das minhas mãos de Deus